O que é o governo de Fernando Henrique? A sustentação disso, uma estabilidade econômica, um controle da inflação e um dos fenômenos sempre muito falados, do qual você falava, que era exatamente a inserção de uns dizem 50 milhões, outros dizem 90, outros dizem 50% da população brasileira. Por mais que a gente tenha desconfianças a respeito dessa emergência e da possibilidade que a sociedade tenha de garantir com mais segurança que essas pessoas tenham uma chance de, de fato, sustentar a sua ascensão, tem uma alteração importante na sociedade brasileira. Então, como é que você vê o processo democrático do Brasil hoje? Como é que você vê a política no Brasil hoje? O que você acha, como um analista político, que é? Onde está a força e a fragilidade desse momento, que é um momento especial não só do Brasil, diante de outros países, né? Eu acho que isso é razoavelmente consensual, a repercussão e tal, mas internamente também. Uma certa... Deixamos de ser um país de vira-lata, lembrando o Nelson Rodrigues, certo? Você acha que tem uma alteração importante nisso? É, sem dúvida, eu acho que há uma alteração enorme, importantíssima. E, por mais crítico que eu seja, eu gostaria de colocar essas críticas dentro de um quadro. Eu acho que o quadro, evidentemente, é de evolução, num sentido muito positivo. Eu sempre fui muito confiante de que, com o restabelecimento da democracia, o país melhoraria rapidamente. Eu acho que isso aconteceu. No Brasil, a gente deve destacar o restabelecimento da democracia, que eu acredito que esteja... Não quero usar a palavra consolidada, mas robusta, está forte, está evoluindo. Em segundo lugar, esse processo se deu trazendo as forças mais radicais, ou mais nos extremos, eu não quero usar a palavra extremistas, isso seria falso. Mas as tendências, tanto à direita como à esquerda, em posições mais radicais, praticamente desapareceram. Vieram mais para o centro, isso é muito bom. O PT cresceu e, com isso, esvaziou os grupos anti-sistema, os grupos de luta armada e tudo aquilo. E, do lado da direita, você não vê mais aqueles grupos de aquelas pessoas que se posicionavam claramente contra a democracia, com discurso fascistóico, também você não vê mais. Então, é claro que houve uma convergência muito grande de forças políticas no bojo da transição. Isto está sustentado também num consenso crescente quanto à necessidade da política social, de uma política social ativa. Quer dizer, não tem ninguém mais no Brasil que diga que a situação de desigualdade é sustentável. Antigamente, você ouvia os maiores disparates, até justificações de caráter religioso para as desigualdades. Desapareceu. Hoje, eu acredito que a cabeça dos brasileiros, de qualquer setor, de qualquer nível de escolaridade, é que é um processo progressivo de aproximação de condições sociais por meio da economia e de políticas sociais ativas. Não é pouca coisa. Isso aí é de uma extrema importância, muito grande importância. Então, quando eu digo que discordo e critico, eu me refiro a certos aspectos. A sustentabilidade da classe média, eu acho que não é tão fácil assim. Por que nós não temos uma política vigorosa para pequenas empresas, se nós temos quase que semanalmente socorro via BNDES para indústrias que deveriam ser capazes de sobreviver sozinhas. Coisas desse tipo, eu acho que precisam ser consideradas. E por que nós não temos um esforço educacional mais sério, um esforço tecnológico mais sério? Aí são críticas, digamos, a aspectos importantes, mas que não negam a existência de um quadro de avanço sucessivo, de jeito nenhum. Isso sem dúvida. Agora, no freezer dos alvos, o Brasil deixou de ser vira-lata, parte do primeiro mundo, onde é que nós estamos? Deixar de ser vira-lata, no sentido do Nelson Rodrigues, eu acho que deixamos, porque essa imagem se referia a um país sem autoestima. Eu acho que, decididamente, isso acabou. Eu acho que isso acabou, sabe quando? Em 1958, com a primeira Copa do Mundo. Isso era um discurso muito dos anos 50, muito de auto-humilhação. E, com o tempo, através de esforços em todos os setores, isto foi ficando para trás e é muito bom o que tenha acontecido. É claro que, em alguns pontos, as nossas falhas são gritantes. Gritantes. Uma delas, o próprio esporte. O próprio esporte. O esporte não profissional, semiprofissional, é uma catástrofe no Brasil, é péssimo. O área educacional, nós damos vexame em todos os exames internacionais. Então, há pontos, assim, muito sérios. Agora, tudo isso nos... Tecnologia, eu acho que nós precisamos avançar muito mais. Mas tudo isso, em última análise, nos leva a um ponto central, que é a qualidade da elite dirigente do país, a qualidade da elite política do país. Este é o ponto. As instituições, às vezes, passam por crises de deslegitimação muito séria, porque parece que há... E há um outro problema também, que é que quando a gente usa a palavra qualidade, sempre aparece alguém dizendo que a gente é elitista, que a gente está usando um metro abstrato de avaliação. Eu não penso nisso, não. Eu acho que cada país, em certos momentos, por razões compreensíveis, ganha ou perde qualidade na sua classe de dirigentes. Não, não me parece fora de dúvida. Eu vou te dar uma referência bem simples quanto a esse pensamento. 20 anos atrás, 25 anos atrás, se você olhasse para o Congresso Nacional, você, sem nenhum esforço, indicaria 20 ou 30 pessoas de expressão nacional, exercendo o mandato de deputado ou senador. Hoje, se você chegar a 5, eu vou bater palmas para você. Mas é muito difícil. Mas a gente não pode dizer também que essa diluição, ou pelo menos essa... Quase anonimato, é também uma expressão da ampliação? Não, eu acho que não, porque... No outro sentido, sim. Eu vou voltar a esse ponto seu. Esse é um ponto importante, eu vou voltar.